Escute, sabe o que acontece com aquela pessoa que é fiel a Deus, que anda em comunhão com Deus, que tem uma extrema amizade com Deus e uma infinita comunhão com Deus? Sabe o que acontece quando alguém joga praga nessa pessoa? Quando alguém deseja o mal a essa pessoa? Quando alguém faz de tudo, torce contra, deseja todo o mal possível acontecer com quem é fiel a Deus? Sabe o que acontece? Nada. Nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 34, versículo 7 O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Temer a Deus aqui é ser fiel, é ter estreita comunhão com Ele. Então se você é fiel ao Senhor e tem estreita comunhão com Deus, Você procura agradar a Deus? Se preocupa não com aquelas pessoas que desejam o teu mal. Se preocupa não com aquelas pessoas que jogam praga em você, que torcem contra você, que desejam a tua derrota, que desejam a tua miséria. Continua sendo fiel ao Senhor. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Continue sendo fiel a Deus e você verá que nem o mal acontecerá na tua vida, nem praga alguma chegará sobre ti, sobre os teus. Porque Deus cuida daqueles que são fiéis a Ele. Deus cuida daqueles que procuram agradar a Ele. Então se você, como eu faço, se você faz também, procura agradar a Deus e ser fiel ao Senhor, descansa teu coração. Se preocupa não com aqueles que desejam o teu mal, que torcem contra você pela tua derrota. Se preocupa não, Deus está contigo. E se Deus é por nós, diz a palavra de Deus, quem será contra nós? Mil cairá ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, compartilha, manda pra outras pessoas e Deus com certeza falará a outros corações. O importante é ser fiel e manter uma estreita comunhão com Deus. Todo aquele que é fiel a Deus e tem estreita comunhão com Ele, Deus protege, Deus abençoa, Deus guarda. Tá bom? Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve no canal Pastor Piero, ativa o sininho das notificações, ou então nos segue aqui no nosso Instagram ou nosso Facebook. Que Deus te abençoe. Deus fica contigo, abençoe você, abençoe sua família, que a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Continua sendo fiel e desfruta das maravilhas de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Nenhum mal acontecerá, porque o Senhor está contigo para te dar vitória. Deus te abençoe. Obrigado.